Salve, salve galera! Eu sou o Eduardo e hoje eu vou fazer um review, uma espécie de review, especialmente dedicado ao pessoal do Fórum CipraClub. Por quê? Porque eu comprei um pedal. É um pedal novo, é um brinquedinho novo, é um fuzz da Joyo. E tudo que eu achava de material pela internet estava em site gringo, no YouTube, coisa de gringo, e eu não entendia porcaria em alguns que elas falavam, eu sou brasileiro, então não dá para entender muita coisa. Enfim, esse pedal de fuzz, que é um Voodoo Octave da Joyo, eu vou colocar para fazer esse review para o pessoal ver. Ele é um fuzz muito legal, ele é violento, é um fuzz, é um cavalo indomável, vamos dizer assim, eu me referi a ele assim. Mas ele tem uma questão legal, eu vou mostrar para vocês o que que é. Ele, está aqui, esse é o pedal. Ele tem três posições, ele tem a chave de fuzz, tem a de tonalidade e tem o volume. Outro detalhe legal, ele é True Bypass, tá? Essa chave de normal e mid cut. Esse normal, ele acentua mais os agudos. Posicionado para cima, os agudos são mais acentuados. E para baixo, ele dá aquele abafado de abelha, mais aquele fuzz, né? Que é o tradicional que a gente conhece, que é o que a gente gosta. E ele tem esse detalhe, que eu vou chegar a vocês, não sei se dá para ler, ele é um oitavador, ele dá uma oitava acima. É legal para solar, fica legal. Bom, eu deixei nessa regulagem aqui, que eu estou inicial, estou deixando aqui o modo botão de fuzz, como é que fala em horas, é? A uma hora. Tonalidade às 12 horas e o volume deixei às 11 horas. Uma hora, 12 horas e 11 horas. E a chavinha deixa para cima. Eu vou fazer uns riffs, tá? Eu faço uma vez em clean, depois eu faço com ele no captador de trás, trás da ponte, do braço e depois eu altero para o oitavador, só para a gente ver, sentir o brinquedinho como é, tá? A caixa, o amplificador, está ligado ele direto. Não tem nada mais que isso. Vamos improvisar aqui. Eu fiz um improviso para poder escorar com a nossa câmera, beleza? Vamos lá então. É para quê? Porque tudo que tinha na internet, no YouTube até então, era coisa de site de gringo, então a gente não entendia nada. Vamos lá então. A guitarra limpa, depois eu aciono o fuzz. 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 Agora essa chavinha que eu falei para vocês, que ela vai tirar, corta lá um corte no agulho. Vamos ver? Vamos ver? Legal, né? Legal, né? Oitavando com a chave. E legal aqui. O fuzz. Mesmo assim, ó. Tá? Não está relacionado não. Vamos ver como é que ele se comporta agora em power chords. Capador agora do braço 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 gravação. Aqui está um ponto alto. Se inscreva no canal. 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 Cavalo. Se inscreva no canal.